Oi, tudo bem com você? Bom, tem sim, viu? O Hecate tem alguns números ligados a ela e eu vou falar um pouco sobre cada um deles. O primeiro deles é o número 3, né? Que é um dos números mais relacionados a ela e também citado em diversos de seus epítetos. E essa conexão, ela se dá por diversos motivos, né? Tanto pela sua intrínseca conexão, né? Com a triplicidade, quanto também pelos atributos, né? E aos reinos aos quais ela está relacionada, né? Segundo a Teogônia de Exíldo, a gente consegue observar ali que ela está relacionada a três reinos, né? A Terra, o Mar e o Céu. E ainda nos papiros mágicos gregos, né? Esse número volta também com mais evidência ainda, né? Onde ela é descrita tendo três faces, três vozes, três cabeças e também sendo a senhora dos três caminhos. Além disso, em diversos textos, né? Hecate volta a ser relacionada ali às encruzilhadas triplas. Outra coisa é que também existem rituais, né? Principalmente nos papiros mágicos, que descrevem que para ela, né? O número 3, ele volta ali quando são ofertadas três orações e três libações. Basicamente, essas são algumas, né? Das inúmeras evidências que relacionam ela a esse número. Outro número que também é bastante relacionado a ela é o número 6. E a principal associação desse número a ela se dá pelo símbolo estrofalos. Se a gente observar bem o símbolo, a gente vai ver que no centro dele, esse símbolo aqui, ó, a gente vai observar que no centro dele tem uma estrela de seis pontas. E esse é o motivo desse número também estar associado a essa deusa. O número 7 também é um número bastante relacionado a ela. Isso porque existe uma estatueta dela, né? Que é coroada ali com uma coroa com sete pontas. Atualmente, essa estatueta se encontra em um museu lá no Vaticano. E por último, a gente tem o número 13, tá? Esse número, ele foi associado, ele é associado a essa divindade, principalmente durante as práticas mais modernas de culto a ela, tá? A gente tem ali o dia 13 de agosto, que é considerado o dia de Écate. Além, é claro, dele ser um número, né? Repleto de misticismo e muito relacionado também a um de seus domínios, né? Que é a bruxaria. Bom, então é isso. Espero ter ajudado e tchau, tchau!